Olá São Luís, muito boa tarde. Olá Maranhão, muito boa tarde. Eu sou Everton Brassalli e está no ar a partir de agora o VDR Voz das Ruas. Aqui na tela da sua TV, Guará, canal 23, São Luís, Maranhão, Brasil, Planeta Terra. Hoje são 7 de outubro de 2019, uma ótima segunda-feira para você que está ligado em toda parte, em qualquer parte, não importa onde. Hoje, ó, e hoje de manhã, bem cedo, os moradores da região do Recanto Turu, Jardim Turu e Alto do Turu interditaram algumas vias do bairro para protestar pedindo melhorias no bairro. E segundo os moradores, o asfalto na comunidade está incompleto. Por que que não fazem logo o serviço? Completo, né? Vamos ver aí. Bom dia, meu pessoal. Bom dia, bom dia. A gente aqui na manifestação, né? Manifestação pacífica aqui. Os irmãos aqui, a gente, né? Vendo se a gente consegue, né? Realmente tem retorno, né? São 22 milhões, 22 milhões que a gente não sabe para onde que foi, né? E aqui tem indignação do povo aqui. Nós estamos aqui na região dos parques, fazendo a manifestação e denunciando a prefeitura de São José de Ribamar pela omissão que há mais de 10 anos não consegue botar uma terra na nossa região. Nós não temos escola de ensino médio, nós não temos escola fundamental, não temos uma grande festa, não temos acessibilidade para assagir com a traque. Nós estamos vivos sem dignidade, sem qualidade de vida, nós não temos infraestrutura, também não temos segurança. Por isso estamos reivindicando. Por isso estamos reivindicando. Porque por que é a comunidade? Fala aí, fala aí, Ginaldo, fala aí, Ginaldo. Fala aí, Ginaldo, não foca aí, Ginaldo. Estamos aqui querendo saber cadê os 22 milhões que estão sendo passados na televisão, que estão sendo aplicados aqui na nossa comunidade. Queremos saber que o governo mostra cadê os 22 milhões. Estamos aqui querendo saber. Fala aí, Jameis. Cadê Jameis? Cadê? Cadê tu? Aqui, vem. Vem aqui, Jameis. Fala aí, pessoal. Nós estamos aqui hoje na Avenida Nossa Senhora da Vitória, mais uma vez, reivindicando as melhorias para a nossa região. Nós estamos largados. O bairro do Jardim Turu foi prometido todo, estão fazendo só metade. O bairro do Alto Turu não tem uma rua sequer asfaltada. A única rua digna que tinha que estar indigna, os moradores estão indignados. É isso aí. É isso aí. Vamos para cima. Vamos para cima, pessoal. Muito bem. Parabéns aí, os moradores aí do Alto Turu, Recanturu, entendeu? Meus amigos, vou dizer para vocês uma coisa aqui. É isso que nós precisamos mostrar aqui no VDR e é o que nós gostaríamos que vocês, moradores, fizessem. Muito obrigado aos moradores que mandaram esse vídeo para a gente. Não puderam estar aqui no estúdio, mas mandaram o vídeo. Nós fizemos, a semana passada, a manifestação aqui dentro. Nós colocamos aqui representantes da Jordoa, reivindicando seus direitos. E aqui nós vamos continuar abrindo esse espaço para trazer a população para dentro do nosso estúdio. Para nós fazermos aqui a cobrança às autoridades que não fazem o serviço completo. Fazem pela metade. E depois colocam na mídia que estão aí, ó, gastando 22 milhões com a pavimentação asfáltica no Alto do Turu, no Recanto do Turu. Gente, eu pergunto para vocês uma coisa. Será que essa população tem ou não o direito de ficar indignada? Claro que tem. Porque tanto dinheiro como a gente vê aí sendo divulgado que está sendo investido. E onde é que está o investimento? É isso que eu pergunto. É isso que eu quero saber. É isso que a população quer saber. Foram essas as perguntas que nós vimos nesse vídeo. E vamos continuar abrindo esse espaço para a população. Porque o voz das ruas é assim. São as vozes que vêm das ruas, das comunidades, de onde quer que você esteja. Qualquer cidade do Maranhão, qualquer cidade do Brasil que estiver nos assistindo. E quiserem que a gente divulgue aqui os problemas da sua comunidade, os problemas do seu bairro. Faça como os moradores do Alto do Turu, do Recanto do Turu. Mande para a gente aqui o seu vídeo. Faça desse jeito aí. Junte a população. Faça o seu manifesto aqui também na televisão. Se não quiserem gravar o vídeo, as portas aqui da TV Guará estão abertas. Podem vir. Aqui não tem negócio de agendar, não. Vamos agendar. Vamos ver para que dia dá, não. Estão fazendo aí, querem vir para cá. Podem vir. A gente abre o espaço aqui. Essa é uma TV democrática. E aqui a gente não tem papo na língua, não. Entendeu? Papo na língua. Não tem essa, não. A que a gente fala é do jeito que tem que ser falado. E é do jeito que o povo gosta. Presta atenção aí, olha, gente. Vamos para essa notícia aqui. Cara, que absurdo. Hoje pela manhã eu passei ali na ponte do Estreito dos Mosquitos e vi uma carreta lá embaixo. Caiu uma carreta de cima da ponte do Estreito dos Mosquitos. E o motorista ficou preso às ferragens mais de dez horas. Mas graças a Deus não morreu. Vejam as imagens e olha a matéria. Ao longo do domingo foi grande a movimentação de pessoas com sacos, carros de mão e veículos para retirar o que sobrou da carga do caminhão. Já que não havia como salvar o milho que estava sendo transportado, a empresa responsável pelo produto liberou as pessoas para juntar o que pudessem. Na estrutura lateral da ponte, era possível ver a parte que ficou destruída após ser atingida pelo veículo. O motorista vinha no sentido Bacabeira-São Luís quando o acidente aconteceu. De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal, na pista não havia marcas de frenagem ou derrapagem. O que sugere que o motorista pode ter perdido o controle do veículo após ter cochilado ou por algum mau súbito. Mas o real motivo para o acidente ainda segue sendo investigado pela PRF. Por conta do acidente, a ponte sobre o Estreito dos Mosquitos precisou ser interditada nas primeiras horas do domingo. O caminhão caiu numa área alagada de difícil acesso. Por conta disso, o resgate do motorista durou pelo menos 10 horas. Ele ficou preso entre as ferragens, foi resgatado ainda consciente e levado para o hospital. Mas não está descartada a possibilidade dele perder uma das pernas. Bom, gente, olha, o que aconteceu aí quando a gente vê as imagens, vê esse acidente aí, a gente não acredita que o motorista tenha sobrevivido a isso. Mas olha, a Secretaria Municipal de Saúde, CEMUS, informa que o paciente Ronaldo Marinho de Oliveira, motorista da carreta envolvida em este acidente aí no domingo, ontem, dia 6, na região conhecida como Ponte do Estreito dos Mosquitos, foi encaminhado para o hospital. Foi encaminhado ao hospital municipal, doutor Clementino Moura, o socorrão 2. A CEMUS comunica que o paciente sofreu fratura no fêmur, no fêmur esquerdo e também na costela. Ele está em estado, o estado dele é estável e segundo aí, ó, e segue fazendo exames para saber se há necessidade de fazer uma cirurgia. E essa cirurgia é grave, parece que é amputação da perna do motorista que ficou presa, as ferragens. Mas, gente, olha, Deus é muito bom, viu, muito maravilhoso. Porque, às vezes, um acidente bem menos feio como este aí, né, a pessoa chega a perder a vida e tudo mais. Que Deus dê aí, restaure a saúde desse motorista trabalhador, que muitas vezes trabalha horas e horas num volante, sem descanso, às vezes para ganhar o pão, levar o pão para casa e acontece um acidente como este aí. Lamentável, viu, gente? Olha, mais uma agência bancária foi explodida no interior do Maranhão. O caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira no município de Tutóia, a 226 quilômetros de São Luís, por volta de uma hora da madrugada. Segundo as informações da polícia, os homens estavam fortemente armados e se dividiram em grupos para executar o crime. Uma parte deles se dirigiu à delegacia da cidade, claro, disparando em tiros contra ela. Outra parte também disparou contra a guarda municipal. O terceiro grupo se dirigiu às agências do Banco do Brasil, Bradesco, né, e Banco do Nordeste. Os criminosos explodiram os caixas eletrônicos e levaram uma quantia de dinheiro ainda não informada. Durante a fuga, eles teriam levado um refém, além de jogar na rodovia, Miquelitos, né, aquelas pontinhas para quando o carro passar por cima ali, estourando os pneus e tudo. Um metal usado aí para furar os pneus das viaturas. Com os casos de Tutóia, chega a 21 a quantidade de registros de arrombamento em agências bancárias do estado do Maranhão. Segundo o site do Sindicato dos Bancários do Maranhão, bom, o número já representa um aumento de 50% quando comparado a todos os casos do ano passado, que somam 14 arrombamentos. É brincadeira. Aí eu pergunto, é essa segurança que muitas vezes a gente vê, né, a polícia do Maranhão divulgando? A polícia dizia, não, o Maranhão tem um número de policiais bom para cuidar aí da segurança das cidades pequenas, como Tutóia no Maranhão. E os caras quando chegam para fazer isso aí, eles já sabem que na cidade não tem polícia, aí vão até a delegacia onde tem um número pequeno de policiais, trabalhando principalmente na madrugada, geralmente fica só o carcereiro. Vão lá, vamos tomar conta aqui da delegacia que não sai ninguém. Vamos lá no quartel da polícia, não sai ninguém. E vamos lá e vamos fazer a festa. Entendeu? Então é assim. Por quê? Porque eles já sabem que as nossas seguranças são pequenas. Contingentes de policiais nas cidades do interior são pequenas. E até quando nós vamos ver isso acontecendo? Sem que o governo do Estado tome uma providência, uma medida drástica para isso. E quando também que os bancos vão tomar providências de cumprir uma lei que determina que as agências bancárias do Maranhão tenham segurança 24 horas. Enquanto isso, quem perde é o cidadão que tem que fazer o seu saque-benefício, entendeu? Receber aposentadoria, aí vai ter que se deslocar para outra agência, em outra cidade, tem um gasto maior. Quem vai ficando no prejuízo? É o cidadão. E isso não vai mudar. Enquanto não tiver uma lei aí que determine que essas agências coloquem. Mas determine com força, no rigor da lei. Se não colocar, agência não funciona. E muitas vezes eu penso assim, eu acho que é isso que eles estão querendo. É que as agências não funcionem. Entendeu? Porque é prejuízo, agência não tem nenhuma. Gente, agora eu pergunto. Três agências explodidas dentro da cidade de Tutóia. Eu vou perguntar para vocês, você sabe me responder? Pergunta do Enem. Bem difícil, pergunta de faculdade, aquela bem difícil. Quando você acha que essas agências reabrirão novamente? Responda para mim se você souber. Porque eu, sinceramente, eu duvido que tão cedo essas agências estejam funcionando novamente na cidade de Tutóia. E o povo é quem sofre com isso. O povo pena com isso. Bom, agora deixa eu falar do Mix Marley lá no João Paulo. E atenção, estava esperando aqui o meu amigo Carlos Publicidade, para vir falar do Mix Marley do João Paulo. Mas o Carlos não apareceu. O que foi que houve? Falar nisso, hoje é aniversário do meu querido Marley. Grande Marley aí no João Paulo, que é o proprietário do Mix Marley. A minha amiga Cléia, meu grande abraço. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Gente, olha o Mix Marley lá no João Paulo. Principalmente ali, na rua Riachuelo, você vai encontrar tudo para você surtir o seu comércio, a sua mercearia. Você quer comprar no atacado, bebidas, gêneros alimentícios, tudo para limpeza e higiene. E pretende deixar o seu comércio surtido. No Mix Marley, lá no João Paulo, nós temos fardos de arroz, feijão, açúcar, óleo e muitos outros produtos. É, com preço, com o menor preço da capital. Procure a nossa amiga Cléia ou qualquer um de nossos atendentes lá no Mix Marley e veja a diferença no atendimento e nos nossos preços. Fique ligado nas promoções que são divulgadas todas as semanas no carro de som do meu amigo Carlos Publicidade. Mix Marley, preço baixo, tem nome. Na rua Riachuelo, no João Paulo, tem Mix Marley em Olinda Nova, no Maranhão e duas lojas, super lojas, em São Vicente Ferre. Mix Marley, preço baixo, tem nome. Meu amigo Marley, feliz aniversário e tudo de bom para você, meu irmão. Muito obrigado aí pelo patrocínio aqui no VDR Voz das Ruas. Bom, gente, agora é o seguinte, olha, a campanha de vacinação nacional, viu? A campanha nacional de vacinação contra sarampo 2019, definida pelo Ministério da Saúde, será dividida em duas etapas. Veja aí. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo 2019 foi definida pelo Ministério da Saúde e vai ser dividida em duas etapas em todo o país. Na capital maranhense, que já recebeu 13 mil doses da vacina, a primeira etapa começa hoje e vai até o próximo dia 25 de outubro. A meta é imunizar pouco mais de 12 mil crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade. O chamado dia D vai ser realizado na próxima semana, no dia 19 de outubro, um sábado. Já a segunda etapa vai acontecer entre 18 e 30 de novembro, com foco na população de 20 a 29 anos. Então, nós iniciamos a campanha hoje, dia 7 até o dia 30, e queremos abordar todas as crianças, atender, vacinar as crianças de seis meses a menores de cinco anos. Para todo Maranhão, foram enviadas 254 mil 383 doses da vacina. O Estado possui pouco mais de 74% de cobertura na primeira dose da tríplice viral e quase 56% da segunda dose. De acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, dos 217 municípios maranhenses, 136 estão abaixo do patamar mínimo de cobertura vacinal. No Estado, já foram confirmados quatro casos de sarampo este ano, dois deles aqui na cidade. Em todos os registros, as pessoas não eram imunizadas. Nós estamos com dois casos confirmados e a vigilância epidemiológica, a gente trabalha com a notificação. Então, recebemos as notificações e, diante delas, nós partimos para ações. Fazemos bloqueios de vacina, fazemos a investigação, as investigações. Então, assim, tudo está sob controle. O sarampo é considerado uma doença infecciosa grave, causada por um vírus que pode ser fatal. A única maneira de se prevenir é por meio da vacina. O sarampo é uma doença com potencial para gravidade, né? Se ela complica, ela pode levar as pessoas até a óbito. Então, a maneira mais barata, eficaz de prevenir doenças, principalmente doenças infectocontagiosas, é através da vacinação. Muito bem, não esqueça de vacinar aí o seu filho, viu? Contra o sarampo. Muito importante essa vacinação, viu, gente? Olha, e a vacinação foi definida aí pelo Ministério da Saúde e está sendo dividida em duas etapas. Agora, deixa eu falar do Luan Diniz Lobato, que é autista. Preste atenção, gente. Ele tem nove anos de idade, mora aqui em São Luís e ele diz o seguinte aí no textinho dele aí, ó. Passei no seletivo do Teatro Bolshoi, que aconteceu aqui em São Luís. E a segunda fase acontecerá em Joinville, Santa Catarina, nos dias 18, 19 e 20 de outubro deste ano, viu, gente? Portanto, olha aí, ó. Por esse motivo, estou pedindo ajuda de todos vocês que acreditam no potencial dos autistas. Me ajude a vencer o preconceito, nós autistas, o preconceito que nós autistas enfrentamos. Muitos dizem que não prestamos pra nada. Mas eu estou aqui pra contrariar quem tem essa opinião. Eu sou autista capaz, é, capaz e qualquer... Eu sou autista capaz, isso aí, tá, ponto. Eu sou capaz, é, não, eu me perdi todo aqui, peraí. Aí ele diz o seguinte, olha, qualquer ajuda será bem-vinda. Deus abençoe a cada um de vocês e tal quanto a poupança. Olha, gente, tá aí então. Presta atenção. Esse é o garotinho Luan Diniz Lobato. Ele é autista e passou aí na primeira fase seletiva do Teatro Bolshoi. É, é. E o garoto quer fazer a segunda etapa, que é lá em Joinville, em Santa Catarina, nos dias 18, 19 e 20. Só que ele precisa de recursos pra ir até lá e tá pedindo a sua ajuda. Você pode fazer qualquer doação através da conta poupança 34981, dígito 0, agência da Caixa Econômica Federal 1413-013, que é a conta poupança, e tá em nome da Cristina AP Diniz, que deve ser a mamãe aí do grande Luan Diniz Lobato. Tá certo? Então, se você quiser ajudar, eu tenho certeza que você vai ajudar. Ajuda aí o nosso querido Luan Diniz Lobato, que é autista e tem um sonho, e você pode ajudar o Luan a realizar esse sonho. Nós vamos agora com o nosso quadro Você é o Repórter. Coloca na tela pra mim. Olha, os caras asfaltaram aqui, atravessa aqui, tá tudo asfaltado, marinho, tô sozinho aqui. Recebi uma denúncia aqui, que a Caíma já tá fazendo buraco aqui, ó. Olha aí, ó. Esgota. É água, bicho, outro dia o carro passou asfalto aqui, essa rua aqui, não. Ah, eu sei. O arroz não estourava, só botar asfalto estourou. Porra, não é? Bom, agora deixa eu falar desse caso aí, é muito interessante. Gente, é muito bacana porque eu mostro todo dia aqui os buracos que a Caíma fazem na cidade. E muitas vezes eu fico batendo no Edivaldo Holanda. Edivaldo Holanda, cadê? Tapa os buracos. Aí o Edivaldo Holanda vai lá e manda colocar o asfalto. Coloca o asfalto, bacana. O caminhão da prefeitura foi lá, passou em cima do asfalto, rachou. Passou com muito peso em cima desse asfalto aí, que quebrou o cano. Deu um vazamento. A Caíma foi lá, fez o trabalho dela. Tirou o vazamento. Agora é o seguinte, tá, Caíma foi lá, fez. Mas só que tem muitos lugares na cidade que a Caíma vai lá fazer o trabalho dela. Parabéns, Caíma, pelo seu trabalho. Mas termine o trabalho. Termine, faça. O trabalho, mas cubra. Entendeu? Porque a prefeitura gasta uma grana danada pra colocar o asfalto. Aí a Caíma vai lá, faz o buraco pra tirar o vazamento, mas não termina o trabalho dela. Vocês têm que botar a mão na consciência de vocês que por onde tem vazamentos aí? Aqui mesmo, aqui perto, aqui da rua dos IPs. Aqui pertinho, aqui da televisão. Tem um vazamento ali que toda vez a Caíma vai lá pra tirar. Tira pela metade o vazamento. Dois, três dias depois volta o vazamento. E tá lá, ó. Água acumulando no meio da pista. Aquilo ali faz com que o asfalto derreta. Acabe o asfalto. Vai criando um buraco danado. Vão lá pra vocês verem. Passa aqui pertinho, aqui na rua dos IPs. Aí é brincadeira, Caíma. Pelo amor de Deus, até quando a gente vai ver o seu serviço mal feito em toda a parte da cidade? Pelo amor de Deus, quem é o responsável pela Caíma aí? Pelo amor de Deus, vem aqui. Fala sobre isso aí pra mim. Porque toda vez nós estamos aqui batendo no Edivaldo Holanda, que tem um monte de buracos. Aí o Edivaldo vai lá e manda ajeitar. Aí vem a Caíma, manda cavar. Quando termina de cavar, tira o vazamento. Beleza, deixa lá do jeito que tá. Termina. Bota um pouquinho de asfalto lá. Se não tem asfalto, coloca cimento. Faz o trabalho. Mas não deixa essa buraqueira aí não. Serviço mal acabado. Eu vou em intervalo comercial, vou tomar uma água. Eu volto já já e vou trazer aqui a minha amiga Cássia. A Cássia. A Cássia vem já já comigo pra falar aí de um evento fantástico que é a Arena Alegria. Não sai daí, eu volto já já. Muito bem, estamos de volta ao vivo pra você através do VDR Voz das Ruas. Aqui na tela da sua TV Guará, canal 23, São Luís Maranhão. Olha gente, vem aí a segunda edição do projeto Arena. Arena Alegria. Bom, gente, democratizando o lazer infantil, com arte e... Olha só, deixa eu pedir pra tirar esse reloginho daqui de cima aqui, por favor. Tira esse reloginho pra mim aqui, meu amigo, porque acabou me atrapalhando o TP. Muito obrigado. Bom, então é o seguinte, gente, olha. Nós vamos estar agora conversando com a idealizadora desse evento, que é a nossa querida Cássia. Cássia, é um evento super legal que será aberto aí ao público. Acontece neste sábado, dia 12 de outubro, na Praça Maria Aragão, a partir das 4 horas da tarde até 8 horas da noite. Criado aí com o objetivo de promover a democratização do lazer infantil de qualidade. E o projeto cultural Arena Alegria, idealizado pela produtora Cássia Melo, Grupo 8. Foi aí um sucesso o ano passado, em 2018. E por levar as crianças de diversas regiões metropolitanas de São Luís, a programação vai se repetir. Vai. Segunda edição. Como é que estão os preparativos pra essa grande festa? Pois é, é uma grande emoção. O ano passado a gente conseguiu rodar, né, pela cidade. A gente fez Maiobão, Cidade Operária, fez Parque do Itapiracó. Então, todo mundo que estiver aí assistindo, que foi no Arena Alegria, esse ano a gente reuniu o projeto no dia 12 de outubro, lá na Maria Aragão. O bacana é que é um feriado. Então, vai estar todo mundo com criança em casa pedindo, mamãe, o que você vai fazer comigo? Hoje é dia das crianças. E aí nem todo mundo tem aí condições de ir pra shopping, ir pra parque. Então, a gente resolveu criar esse dia. Começa a partir das 16 horas, a gente vai ter brincadeiras de rua. A ideia é, não vale celular. Não vale celular? Não, ninguém vai lá pra ficar deixando... Esquece o celular pra ver se brincam realmente, né? Esquece, exatamente. O pai vai lá, meu filho, vai lá brincar. Vai lá brincar, não. Vai ter uma placa bem grande, é proibido celular. Só pra tirar foto e acabou. Que bacana. E aí, assim, a gente tem das 16... Olha que legal isso aí. Das 16 às 18 horas. É brincadeira de rua, pula a corda, amarelinha, dança da cadeira. E aí, às 18 horas, começa a peça Fala Pequena, que justamente conta a história de uma menina que só se comunicava através das redes sociais. E aí, a peça mostra a importância dessa comunicação pessoal. Então, é bacana levar as crianças, porque também tem essa questão de educação. E às 19 horas, tem o grupo Carrossel Encantado, com música pra encerrar, né? Uma hora de música. Então, a gente vai ter palhaços, brincadeiras. Olha ali, que lindas as imagens do ano passado. Aí, foi na Maria Aragão também. E aí, a nossa ideia justamente é, se é democratizar a cultura, democratizar o acesso, né? A gente tem aí muitos lugares na cidade que podem receber projetos como esse, né? A gente precisa aí de apoio. E, graças a Deus, a gente tem aí, pela Lei de Científico à Cultura e ao patrocínio da CEMAR, Governo do Estado do Maranhão, apoio da Fribal também. E proporcionar aí, no dia 12, essa democratização do acesso pra tornar pras crianças um dia realmente lúdico, fantasioso, especial. E as pessoas que quiserem mais informações, a gente tem aí nossas redes sociais. Projeto Arena Alegria. É só seguir. Quem for palhaço, quem for mágico e quiser trabalhar no sentido voluntário, é super bem-vindo. Justamente porque, né? A gente vai ter aí um quantitativo grande de público. E quanto mais... Quanto você espera mais ou menos o público de aproximadamente? Eu, contando com o que foi o ano passado, a gente tem uma previsão de 10 mil pessoas, mais ou menos. Caramba, muita gente. Eu tô sendo bem... Eu acho que... Mas você tem uma equipe grande também pra trabalhar com você. Sim, eu tenho uma equipe bem preparada. Não somos muitos, porque a verba do projeto não é assim muito grande. Não é muito, mas... A gente acaba fazendo milagres. Mas você consegue também voluntários, né? Que participam ajudando. Então, e aí a gente conta aí, vamos ter libras, né? Pra as crianças e pros adultos que precisam. Além desse projeto que você fez no ano passado, que tá se repetindo esse ano, você também fez em outros bairros. Fiz em outros bairros. Foi maravilhoso, porque as mães falavam, meu Deus, mês que vem vocês voltam. Porque eles precisam, né? A gente tem muitos espaços ociosos e uma população extremamente carente, né? De atividades, né? E aí a gente tem também uma área que também vai se repetir na Maria Aragão, que é de acessibilidade. Então vai ter um espaço pra cadeirantes, pra idosos. O aspecto também de ter a tradução de libras pras crianças especiais e pra todo mundo que precisa, né? Dessa comunicação. Então assim, nosso intuito é que esse projeto cresça. Fica aí um apelo pro Flávio Dino. Queremos expandir o projeto. Quem sabe voltar aí... Um apelo aí pro deputado do Arte Júnior. Não é? Pois é. Mandar força aí também. E aí nossa intenção, quem sabe, é transformar o projeto mensal e cada mês ir pra uma região de São Luís, da Grande São Luís, contar aí com o apoio de todo mundo e, assim, as crianças que quiserem ir fantasiadas de bicicleta. É dia 12 de outubro, na Praça Maria Aragão, a partir das 16 horas, é pra levar bicicleta, skate, patins, bola. A gente vai passar duas horas, das 16 às 18, com música livre, brincadeiras soltas e às 18 horas vai ter a peça Fala Pequeno e às 19 horas o pessoal do Carrossel Encantado com música infantil. E depois chega em casa só lavar o pé do menino e botar pra dormir. Gastou a bebida de lá. Exatamente. A ideia é essa. Ô, Gássia, muito obrigado pela sua participação. Obrigada. Eu que agradeço. Sucesso. Muito obrigada. Continuem fazendo esses eventos e que, com certeza, com muito mais apoios pra que cresça ainda mais esse evento. Tá bom. Obrigada. Sucesso pra você. Obrigada. Muito obrigado pela sua presença. Olha, vamos ao intervalo comercial e eu volto já já com muito mais pra você aqui na tela da sua TV Guará. Não sai daí. Voz das Ruas, aqui na tela da sua TV Guará, canal 23, São Luís Maranhão. Hoje, segunda-feira, dia 7 de outubro de 2019. E eu trago aqui, não o deputado Duarte Júnior. Hoje eu vou conversar com Duarte Júnior e agora o Duarte Júnior vai estar estreando com a gente aqui um quadro super legal. Todas as segundas e todas as quintas. Direito, Cidade de Direito. É o nome desse quadro super legal, muito interessante e que, com certeza, vai te levar aí a tirar muitas dúvidas dos seus direitos. Afinal de contas, você, às vezes, vive naquela dúvida dos seus direitos e acaba não sabendo como resolver questões da sua própria comunidade, da sua própria cidade, do que acontece dentro da cidade. Duarte Júnior, muito boa tarde. Boa tarde, Brassale. Com certeza, uma oportunidade fantástica. E isso se deu também a um conjunto de fatores. Primeiro que o Brassale é um grande porta-voz do consumidor, um grande porta-voz da sociedade e sempre está reclamando, reivindicando, questionando o que é o papel dele, correto. E muitas vezes, até pelo WhatsApp, ele pergunta, Duarte, tem direito, não tem direito, o caminho a percorrer? E a gente está sempre dando aquela resposta, sempre que possível. Então surgiu essa oportunidade da gente ir para as ruas, conversar com as pessoas, mostrar quais são os problemas que tem no seu bairro, qual o problema que tem na sua rua, na sua cidade e não apenas mostrar o problema, mas dar o fundamento legal, o fundamento jurídico e o encaminhamento para que você possa colocar em prática todo esse direito que já possui no plano teórico. E é muito além do que responder uma pergunta. Só responder, isso não é o suficiente. Responder a pergunta, já há um encaminhamento. Mas ir além da resposta e mostrar qual o caminho que você, consumidor, que você, cidadão, pode utilizar para garantir os seus direitos. Olha, o que eu achei mais interessante, quando me falaram da ideia do programa, de encaixar dentro do VDR, esse quadro, o VDR é o voz das ruas, como o senhor falou ainda há pouco, que está sempre em contato com o povo, agora vai ficar melhor. Por quê? Duarte Júnior, além de ser deputado e poder falar por você dentro da Assembleia, reivindicar os seus direitos, ele vai estar no corpo a corpo com você. Isso é bacana, e como você já tem ações assim de ir até você que tem aí os seus problemas e não sabe como resolver, nós vamos fazer isso por você. Você vai mandar para a gente o seu problema, nós vamos passar para o Duarte Júnior, e o Duarte Júnior vai pessoalmente. Com certeza. Vai estar lá no corpo a corpo com você, vendo o seu problema de perto, que é o que o VDR Voz das Ruas faz aqui para você. Então a gente vai ter essa parceria com o deputado Duarte Júnior. E vão ter casos também, Braçalho, que a gente pode ir junto. Claro que você tem, nós vamos lá. Ele tem uma vontade de ir também, de acompanhar, a gente vai junto. Vou acompanhar, claro. E poder dar essas respostas, ou seja, juntos nós vamos buscar garantir o seu direito enquanto cidadão, o seu direito enquanto consumidor. Agradeço muito a oportunidade dada aqui pelo Braçalho, abrir parte do programa para que a gente possa fazer essa prestação de serviço. agradecer a toda a TV Guará por ceder essa oportunidade, porque com certeza não é uma oportunidade ao Duarte Júnior, advogado, professor, deputado, mas uma oportunidade para que você, consumidor, você cidadão, possa de fato conhecer e exigir os seus direitos. Bom, gente, é muito bacana, viu? Eu estou achando fantástica essa ideia. E olha, gente, vocês querem ver a chamada, como é que ficou? Olha aí, toda vez que eu for chamar, o Duarte Júnior vai ser assim, ó. Roda aí. Aí eu chamo agora com vocês, Duarte Júnior, Direito, Cidade de Direitos. Daí, Cidade de Direitos, esse quadro vai estrear para você nesta outra segunda-feira, na próxima segunda-feira, dia 14, todas as segundas e quarta, a gente vai ter o deputado Duarte Júnior aqui com a gente nesse quadro Cidade de Direitos, que é um quadro fantástico e é uma oportunidade de você estar diretamente com um deputado aí na sua comunidade. Vai bastar você fazer o que você vem fazendo sempre. Mande a mensagem, Braçalho, olha a situação aqui do nosso bairro, olha como está a situação, como é que a gente faz para resolver. Aí eu posso ir com o deputado, ou o deputado vai sozinho, vai lá e resolve. Quando quiser, eu vou também, vou estar junto e a gente vai estar acompanhando o Duarte Júnior nesse quadro fantástico. Com certeza. Já está pronto? Já está pronto. Já tem novidades? Já tem novidades, a gente já está fazendo algumas matérias hoje, inclusive vamos fazer uma matéria lá no Parque das Palmeiras, onde infelizmente não há energia elétrica. São 100 famílias, pouco mais de 100 famílias, que vivem aqui na cidade de São Luís sem energia elétrica. Então estamos indo lá fazer a entrevista, conversar com as pessoas, mostrar quais são os caminhos, expor essa situação para que de fato possa garantir esses direitos. E como o Brassale bem mencionou, você é parte desse processo. Faça sua denúncia, formalize o seu questionamento junto ao Brassale, ou até mesmo por meio das nossas redes sociais, pode mandar lá para mim, Duarte Júnior, tanto no Facebook, como no Twitter, como no Instagram, arroba DuarteJR, underline, manda sua mensagem, expondo algum fato, mandando foto, trazendo o maior número de informações para que a gente possa responder o seu questionamento e quem sabe ir até a sua casa, ir até o seu bairro, para poder expor essa situação. E claro, com a ajuda dos veículos de comunicação, com a ajuda do que a lei permite, os instrumentos jurídicos, nós vamos garantir os seus direitos e avançar ainda mais na qualidade de vida em nossa cidade, em todo o estado do Maré. Olha gente, então estreia para você na próxima segunda-feira, dia 14, o quadro Cidade de Direitos. E com detalhe, além do deputado Duarte Júnior ir aí, ver o seu problema na sua comunidade, na sua rua, na sua residência, ele vai vir também ao programa, depois de toda a matéria pronta, ele vem comentar e dizer para a gente o que ele viu, quais os problemas que ele está vendo e que precisam serem resolvidos o mais apto possível. Com certeza. Deputado, muito obrigado. Valeu, Brassale. Grande abraço. Um abraço, tenho certeza que vamos avançar muito na garantia de direitos, porque não é só responder as dúvidas, não é só expor o caso, mas tentar também resolver o problema do consumidor, o problema do cidadão, para que ele possa ver que de fato é possível garantir direitos, é possível pegar toda essa teoria e colocar em prática. Assim como a gente fez no PROCON, assim como foi feito no Viva Cidadão, agora como parlamentar, ainda mais com essa oportunidade de estar fazendo essa dobradinha aqui contigo na TV Guará, uma força maior. Vamos conseguir ter mais força para garantir os seus direitos. Com certeza. Então, gente, olha, segunda-feira, dia 14, dentro do VDR, Voz das Ruas, Cidade de Direitos, com Duarte Júnior, você não pode perder, vai estar estreando para você nesta segunda-feira, dia 14. Mais uma vez, muito obrigado, deputado, boa sorte, sucesso e vamos lá. Eu volto depois do intervalo comercial, não sai daí. Bom, estamos de volta com o VDR, Voz das Ruas, aqui na tela da sua TV Guará, canal 23, São Luís Maranhão, e vou te dizer uma coisa, ter um sorriso saudável e branquinho é o desejo de muita gente, não é mesmo? Olha, mas, para isso, é importante ter bons hábitos de higiene bucal, o que vai muito além da estética. É uma maneira de prevenir doenças e outros problemas futuros. Alguns hábitos simples podem ajudar você a ter um sorriso perfeito, como escovar bem os dentes, usar o fio dental, evitar o tabagismo e ter uma alimentação mais saudável. Mas a dica de ouro é sempre visitar um dentista, pois o acompanhamento profissional é fundamental para garantir a saúde bucal. Para te ajudar, o Ap Vida, é, o Ap Vida Mais Odonto possui mais de 5 mil dentistas credenciados em todo o Brasil. Então acesse apvida.com.br barra mais odonto e saiba mais. Ap Vida Mais Odonto, sorrir faz bem para você. Agora deixa eu falar aqui rapidinho com o meu amigo Carlos Publicidade. Chega aqui, meu amigo Carlos Publicidade. Vem aqui para essa tela comigo. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, tudo bem. Carlos, eu senti a sua falta aqui no VDR e gostaria de saber por que você sumiu e quais são as novidades do Mix Marley para esta semana. Fala para mim. Boa tarde, Brassale. Boa tarde a você que acompanha o VDR. Bom, a gente passou uma boa temporada no estado do Maranhão. Então retornamos agora a capital e já começa a semana de aniversário do Mix Marley. Você que é comerciante e quer comprar nota caro, não perca. Essa semana agora é a semana de aniversário. Sexta-feira começa o clima Brassale e a banda Mix vai agitar a galera ao vivo. Haverá sorteio de brinquedos para garotada, degustação de refrigerante da Psyl, bolos também da Zaelle. Vai ser um mega show sexta-feira. E tem mais, hein? Preço baixo todo dia no Mix Marley. Arroz, farinha, café, açúcar, leite, produtos de limpeza pelo menor preço. É no Mix Marley, na Rua Riachuelo, no João Paulo. Preço baixo tem nome, Brassale. Mix Marley, na Rua Riachuelo, duas lojas em Olinda Nova. Aliás, uma loja Olinda Nova e duas em São Vicente Ferreira. Marley, grande abraço para você, felicidades. E hoje é o aniversário. Feliz aniversário dele, né? Dele hoje. Quase 50 anos, quase 50 anos do Marley. É, beleza. Pois é, é um prazer estar aqui no programa. Um abraço a toda a equipe aqui da TV Guará e a você, amigo telespectador. Sexta-feira, aniversário do Mix Marley, na Rua Riachuelo, no João Paulo. Beleza. Creia, grande beijo para você. Obrigado, Carlos. Um abraço para o irmão. Valeu. Olha, gente, deixa eu ir para essa tela aberta aqui, porque agora eu vou falar. Olha, presta atenção. Você vai conhecer a professora e escritora Zelinda Lima, que é uma importante personagem na cultura maranhense. Olha só. Uma personagem importante na cultura maranhense, com uma vida dedicada aos livros e ao reconhecimento dos grupos de Bumba Meu Boi. Essa é a professora e escritora Zelinda Lima. O primeiro livro dela foi lançado em 1977, com o título Considerações sobre a culinária maranhense. Em 2019, Dona Zelinda surpreende com mais uma bela publicação. Aos 93 anos de idade, Dona Zelinda continua em plena produção. Esse livro aqui que ela está folheando é a sétima obra da escritora. O Bumba Meu Boi, como eu conheci, conta a história perdida da brincadeira. E cada personagem que está aqui nesse livro, a Dona Zelinda conheceu cada um deles. Fundadores dos primeiros grupos de Bumba Meu Boi no Estado. A participação das mulheres pioneiras nessa brincadeira. Personagens que nem saem mais no boi, como o Panducha. E algumas partes que não são nem mais contadas durante as apresentações dos grupos. No livro O Bumba Meu Boi, como eu conheci, Dona Zelinda relembra cada uma dessas ilustres figuras que começaram a fortalecer a brincadeira no Maranhão. Aliás, ela também é peça fundamental nessa história. Foi a Dona Zelinda que iniciou o processo de cadastramento dos grupos de Bumba Meu Boi nos órgãos de cultura do Estado, dando existência simbólica e burocrática a eles, incentivando o pagamento das apresentações. E a origem dessa paixão pela cultura maranhense? Bom, nasceu quando a menina Zelinda acompanhava o boi do João Bolinha. Na Ponta da Areia eu tive o primeiro contato com o boi, que era o boi do senhor João Bolinha. E era assim uma coisa muito pequena. A Ponta da Areia tinha assim seis casas, com forte, com faroleiro. E juntava todo mundo, era uma festa para ver o Bumba Meu Boi. Então esse foi o primeiro contato que eu tive. Era um boizinho pequeno, mas muito lindo. A tradição, em participar do batizado, ela fez questão de passar para os cinco filhos, netos e só falta agora o bisneto. E todas essas memórias foram contadas para a amiga e escritora Aurora da Graça, que ajudou na produção da obra. O artista Cláudio Lima assina o projeto gráfico, que exalta a bela arte dos couros de boi. Aliás, tem até uma homenagem à Dona Zelinda. Além de fotos raras do início da brincadeira e algumas cedidas pelo fotógrafo Márcio Vasconcelos. A publicação foi feita pelo Sistema Fé Comércio Sesc, onde Dona Zelinda trabalhou por muito tempo e já teve o apoio para o lançamento de outros livros. A família também foi peça fundamental para a publicação da sétima obra de Zelinda Lima. Foi muito prazeroso, na verdade, acompanhar esse processo dela e poder ver. Acho que uma coisa muito bacana é uma pessoa de uma idade já avançada produzindo, né? Viva, ativa, produzindo, compartilhando esse conhecimento, esse saber acumulado. E para nós foi também um pouco reviver as nossas histórias, né? As nossas memórias. Acho que a literatura é uma fonte inesgotável de informações e tudo o que você pode pensar. Dona Zelinda, grande beijo para a senhora. Bom, estamos encerrando o VDR nesta segunda-feira. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado a toda a equipe do VDR e a todos vocês. Grande abraço, fiquem com Deus e amanhã eu estou de volta com mais um VDR a partir de uma da tarde, depois do Esporte Guará. Tchau, gente! Tchau, gente!